Bora galera do canal, Ronaldo Ribeirão Preto, Miguelzinho e Piauí do Ouro, partida válida pela fase do torneio, aqui em Brasília, em Camp Nou. Obrigado. Obrigado. O Miguelzinho já está no castigo, isso é a primeira partida ainda. Obrigado. E aí? Não, não. Uau, cemigozinho. Vamos lá. 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 E a Ui do Ouro, rei das apostas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o Miguelzinho enxergou aqui e não foi perfeito. Enxergou aqui uma garagem aqui na bola da Caçapa Nova. Não foi feliz na jogada, não pegou na bola. O Miguelzinho, o Piauí, o Piauí. O Piauí, o Piauí, o Piauí. O Piauí, o Piauí. O Piauí do Ouro tem uma chance de ouro tem uma chance de ouro agora, né? O Piauí, o Piauí, o Piauí. O Piauí, o Piauí, o Piauí. O Piauí, o Piauí. O Piauí, o Piauí, o Piauí, o Piauí. O Piauí, o Piauí.